Bom dia, sua excelência, o erro. Precisamente esse é o termo. Há pedidos. Errar é humano, só não podemos nele persistir. Todo erro é bem-vindo, exceto um. Para acertar, estudamos, planejamos, executamos sem desistir. Ao estudar, podemos ser induzidos ao erro. Temos que muito investir. Ao planejar, podemos ignorar possibilidades. Planejamos bem, com seriedade e humildade. Ao executar, podemos ser surpreendidos pela realidade adversa. Cabe-nos agir com cuidado e tenacidade. Errar é para quem faz. O erro é um capítulo da felicidade. Para errar menos, temos que fazer muitas vezes a mesma coisa. É o treino que torna alguém capaz. Temos que ser tolerantes conosco quando erramos. Só temos que ser firmes com o tipo de erro. É o que acontece quando pecamos. É inadmissível fazermos mal a nós mesmos, como a submissão ao vício. É inaceitável errarmos visando o mal do outro, vencidos pelo egoísmo, querendo ser equivocadamente espertos. Não há problema em errar buscando fazer o certo. O problema é quando erramos para obter para nós algum benefício. Quando erramos moralmente, temos um caminho magnífico nem sempre trilhado. É pedir perdão ao Deus eterno e ao próximo por causa do malefício causado. É extraordinário o ensino bíblico, que é uma promessa também. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, errando aqui também, você deve ter percebido, mas querendo acertar, me trago este bom dia aqui do Israel Belo de Azevedo.